Olá amigos, link na descrição para que vocês possam ouvir da própria Joyce Hasselman sobre a situação da Ano Pingo nos diz e deixa eu contar a minha história para vocês sobre amor, ódio e pena com a Joyce Hasselman então para aqueles mais chegados recentemente no canal em 2015 eu criei meu canal lá pelo final do ano em 2016 dois canais que vem a bombar no Youtube brasileiro e mudar ele para sempre eu diria aparecem em 2016, um deles é a Joyce Hasselman e o outro é o Nando Moura o Nando Moura que falava um monte da Joyce Hasselman, hoje em dia você não vê um pio dele sobre ela e eu me pergunto por que e depois então a Joyce Hasselman ela saiu ali de zero inscritos a 500 mil rapidinho então aí começa a história do amor então eu era um fã dela, falava, nossa que interessante a mídia podre traiu ela, ela trabalhava para a Veja, aí ela veio para a internet eu falei, nossa ela veio ser um de nós, one of us, one of us, one of us e aí ela estourou o canal, chegou rapidinho nos 500 mil o canal dela sem dúvida é o maior de política, um dos maiores pela audiência que tem não talvez pelo número concreto de inscritos, mas a audiência sem dúvida é ímpar e aí eu falei, caramba que legal, a gente tem uma pessoa do nosso lado ela está contra o Lula, ela está contra o Dilma, que interessante tá bom, na época muitas pessoas me avisaram sobre ela, tudo bem aí vem a parte do ódio, né, do amor e ódio, sempre está ali então aconteceu o seguinte eu acreditava que a mídia podre e acredito estava contra nós eu falei isso em 2016, antes de vir o ar de hipocalipse de 2017 antes de um monte de canal falir, um monte de gente entrar em desespero porque meu canal, de repente, tem bandeirinhas aparecendo então lá atrás eu já havia feito a predição de que simplesmente eles iriam tentar nos boicotar, nos censurar eu tomei um strike recentemente, não à toa a tentar acabar com nossa liberdade de expressão e na minha opinião a Joyce House até então estava do nosso lado até ela ir trabalhar na Jovem Pan mais especificamente no Pingo nos ex eu não julgo o quanto dinheiro ela ganhou por causa disso não sou eu que vou tirar uma conclusão, não sou eu que estou precisando de uma quantidade enorme de dinheiro que colocam na minha frente eu falo, porra, não sei o que aconteceu para ela aceitar mas na época eu falei algo, fiz outra predição falei, Joyce House, o Pingo nos ex vai te trair eles só querem a sua audiência então o Pingo no Z, que era um programinha ninguém sabe, nem cheira, não fede, ninguém vê era sumido aqui da internet hoje é com certeza o maior programa de audiência de política no nosso país, sem dúvida todos os vídeos deles vai para o Em Alta chamaram também aquele, acho que é o Felipe Moura, né, o nome dele então beleza, ela foi para o Pingo nos ex na época eu falei, ela queria continuar o canal dela no YouTube mas eu falei, o povo não é assim ou você está do lado do povo ou você está do lado da mídia podre e ela tinha se vendido de novo pela mídia podre até aí tudo bem, eu falei, não, beleza, não sei quanto dinheiro ela está recebendo para isso mas eu falei, a mídia podre só quer a sua audiência e depois vai te dar um pé na bunda ela só está preocupada em sugar, em tirar você ali tirar todo o seu público e depois que eles sugarem todo o seu público máximo que der pronto, eles te tiram de lá e foi exatamente o que eles fizeram nos Pingo nos ex ela é guerreira, se mostra muito forte no vídeo e tudo mais mas se fosse eu, eu estaria chorando um monte, vocês sabem como é que eu sou eu estaria em prantos falando, filhas da puta, me traíram maldito, eu vou processar todos eles se você me arranjar um programinha aí, não, não sei o que é processo, está ali no contrato, vocês quebraram nem avisaram ela, nem avisaram então, eu não sinto mais ódio, mas uma pouco de pena de terem usado ela, roubado a audiência dela depois daram um pé na bunda dela sem nenhuma explicação colocaram o Zé Ninguém lá, que deve custar 10 reais para colocar falaram, foda-se, a Joyce Hasselman não sabe o que fazer e eu falo, a mesma coisa que eu havia dito no passado fica na internet, se ela tivesse me ouvido hoje ela estava com mais de um milhão de inscritos, com certeza uma audiência absurda se é questão de dinheiro, cria um crowdfunding, um apoia-se falam, olha, é um projeto, eu quero montar uma equipe, eu quero montar meu próprio programa de de televisão, de rádio foda-se, vai ser um programa de Youtube vai fazer um live show nossa, ia bombar um monte isso tudo é da iniciativa privada de verdade não dessas mídias corporativas, como Jovem Pan, que depois que percebeu que Bolsonaro vai cortar a verba de geral aqui no nosso país, cortaram a Joyce Hasselman, não, pra mim, eu não acredito coincidência, falo isso mil vezes no meu canal já tem mil vídeos falando que eu não acredito em coincidência e temos aí, então a coitada, coitada entre aspas porque a audiência dela ainda é absurda aquele seu público vai ainda confiar em você aprenda novamente uma lição não bastou a Veja, não bastou a Jovem Pan ela ainda quer voltar pra Jovem Pan calma aí, Joyce Hasselman você não é mulher de bandido, é é, pra acreditar pela terceira vez terceira vez você vai acreditar mídia podre, pelo amor de Deus é hora de sair de lá e é hora de voltar a sua origem que é o jornalismo individual e aqui no Youtube você não tem mais e assim, é por aí que começou o meu ódio quando ela entrou nos pingos no ex mudou da água pro vinho de repente ela começou a apoiar o João Dória que aposto que foi influência lá da Jovem Pan de repente começou a apoiar o Dória e aí ela começou a criticar quem atacava o Dória de esquerdista e aí eu perdi a minha paciência falei, olha, vai tomar no cu não é bem assim não o João Dória é um socialista é um Fabiano graças a garra memética já acabamos com ele antes mesmo dele pensar em pisar em Brasília já acabamos com a carreira política dele eu acho difícil que ele vá se reeleger aqui em São Paulo depois das diversas falcatruas que ele fez dos diversos erros que ele fez lá na questão da Cracolândia eu avisei pra vocês não adianta acabar com os Cracudos se você não acabar com o Crack a oferta e demanda vai continuar existindo tá lá a Cracolândia até hoje sugou nosso dinheiro na Cracolândia nos impostos de São Paulo falhou terrivelmente em querer dar lixo reciclado pros mendigos é um terrível socialista de merda que tá lá em cima pra fazer dinheiro com a Coca-Cola fazer propaganda pra Coca-Cola e não, e a Coca-Cola me doou um carrinho pra mim fazer uma propaganda pra eles não sei o que chega chega e assim eu acho que agora ela pode voltar a ser quem ela era vamos ver o que ela realmente queria falar sem ter ali um diretor sem ter uma equipe de publicidade ela infelizmente entregou tudo que tinha pro Pingo nos Reis achando que ia ser um casamento pra longa data na época provavelmente que eles se aproveitaram dela estar um pouco com raiva do Reinaldo Azevedo aí o Reinaldo Azevedo se achando aí ela ouviu uma oportunidade de devolver essa pro Reinaldo Azevedo e custou muito caro não sei se é literalmente de maneira financeira porque eu não sei quanto dinheiro eles ofereceram pra ela mas eu garanto que você teria muito mais audiência hoje mais pessoas gostariam de você se você tivesse continuado na internet e eu espero que você fique por aqui esqueça da Jovem Pan mete um processo na bunda dele chama de fake news que é o que eles são não adianta vocês ou estão do lado do povo ou estão do lado da fake news e o povo não é idiota quando ela entrou no Pingo nos Reis ela tinha 500 mil inscritos ela saiu e ela tem ainda 500 mil inscritos é um canal que explodir em audiência não é normal isso acontecer se não fosse o Pingo nos e sugando toda a energia dela e sugando o talento que ela tem que querendo ou não não é qualquer pessoa que consegue você pode não gostar dela mas não é qualquer pessoa que consegue uma audiência dessa e isso é tudo essa é o que eu acho Bidja Poder traiu novamente ela espero que ela pela terceira vez não cometa o mesmo erro o mesmo